Pessoal, olha aqui comigo, apareceu uma tabela, né? Uma tabela, um monte de número, o que que é isso? Pessoal, e aqui apareceu também, não precisa ser nem um expert em computação gráfica, né? Pra saber que eu fiz uma montagem aqui, muito da safada, né? Mas, enfim, é só pra gente ter um exemplo aqui do nosso resultado. Olha aqui comigo, então, eu tenho 3 tubinhos referentes à diluição de 10⁻¹, 3 tubinhos da diluição de 10⁻² e 3 tubinhos da diluição de 10⁻³. Beleza, a gente já vai olhar esses tubos aqui. Reparem que eu tenho uma tabela aqui na nossa esquerda, é uma tabela que já vem pronta, ela já até tampou aqui a fonte, mas eu vou deixar a fonte aqui na descrição. É uma tabela, pessoal, que já foi calculada, já foi feita com base em vários cálculos de probabilidade. Não tem por que a gente ficar tentando descobrir por que desses números aqui, tá? Senão vai demorar muito. Então, a gente já tem essa tabela disponível, né? Nos nossos protocolos. É por isso que chama número mais provável. Provável vem de probabilidade. Realmente envolve esses cálculos de probabilidade. Olha como vai ser fácil dar o nosso resultado da análise de coliformes totais em NMP, por grama ou por ME. Vamos pegar aqui, exatamente nessa sequência, tem que ser nessa sequência. Vamos pegar a nossa diluição de 10⁻¹, ou 1 para 10, e vamos ver quantos tubos eu tive resultado positivo. O que é resultado positivo mesmo? O crescimento das bactérias ali que deixa a produção de gás no tubo de Duham e também o caldo fica mais turvo. Pessoal, é muito claro aqui para a gente. Olha só esse primeiro tubinho aqui. Vamos então para os resultados. Esse primeiro resultado aqui, esse primeiro tubinho é um resultado negativo. Por quê? O caldo está transparente, translúcido. Não observamos bolhas de gás, tá? Então, resultado negativo. Coloquei aqui. O segundo e o terceiro, né? Os dois tubos, os dois outros tubos da diluição de 10⁻¹ são resultado positivo. Porque eu tenho, a gente vê que a coloração, a própria cor verde fica mais estranha, fica esbrançada. E você consegue ver aqui, ó, as bolhas de gás. Então, representando que teve crescimento de bactérias aqui e elas produziram gás a 35 graus, como é a definição de coliformes totais. Então, pessoal, você vai anotar exatamente nessa ordem quantos tubos positivos eu tive na diluição de 10⁻¹. Apareceu aqui embaixo. Dois. Você vai olhar, reparar, anotar os números de tubos positivos. Então, o número positivo, 2. Beleza? Vamos para a diluição de 10⁻², ou 1 para 100. Aqui você já percebe que a gente tem, vamos para o resultado. Dois tubos negativos, sem mudança, né? Na coloração do meio, também não houve produção de gás. Então, dois resultados negativos e um resultado positivo. Vamos anotar lá embaixo. Um resultado positivo. A mesma situação, a gente aqui no meu exemplo, a gente tem dado tubo, né? Dos tubos da diluição de 10⁻³. Também. Dois resultados negativos e um resultado positivo. Beleza? Então, olha só. Você já tem, como se fosse uma combinação de um cofre, né? Você tem uma combinação 2, 1, 1. Exatamente nessa sequência. Tem que ser a sequência da primeira diluição. 10⁻¹, 10⁻², 10⁻³. Sempre assim. Então, qual que é a sua combinação? 2, 1, 1. Pessoal, é só bater o olho na tabela que a gente vai ter o nosso resultado. Tá? Olha só aqui, ó. Nessa primeira coluna e nessa terceira coluna, aqui, olhando na tabela comigo, a gente tem as combinações, né? As combinações possíveis. Envolve probabilidade. Então, eu vou procurar onde que tá aqui, onde é que tá a minha combinação. A minha combinação foi 2, 1, 1. Vamos lá procurar, ó. Tá aqui, eu já deixei mais destacado pra gente ver com mais facilidade. 2, 1, 1. Essa aqui é a minha combinação. É só olhar o numerozinho do lado que já é o nosso resultado. Olha só, assim, aqui, ó. Essa segunda coluna e a quarta coluna dessa tabela já mostra pra gente aqui, ó. O resultado em NMP por grama ou ML, tá? Lembrando, NMP por grama, se o seu alimento lá, inicial, o seu alimento é sólido. NMP por ML, você vai dar o resultado se o seu alimento é líquido, tá? Então, olhando a minha combinação de tubos 2, 1, 1, o meu resultado em NMP por grama da minha análise de coliformes totais é 20. 20 NMP por grama, beleza? Mas, lembra, lembra que a gente não deve, né, colocar, expressar o resultado dessa maneira, 20, né? Então, aqui, ó, o 20 nós vamos transformar para notação científica, tá? Já vimos também isso lá na aula passada. 2 vezes 10 NMP por grama. Da matemática, a gente sabe, né, pessoal? Nem precisa colocar esse 1zinho aqui como expoente porque vai ser o mesmo 10. Eu só coloquei aqui pra dar a cara do número em forma de notação científica pra você lembrar. Mas poderia ser, nesse caso, somente 2 vezes 10 NMP por grama. Esse aqui, em notação científica, é o resultado que a gente tem da nossa análise de coliformes totais. Beleza? Acabou aqui? Não, porque a gente só viu o resultado de coliformes totais. Vamos voltar agora. Tem que ter o resultado de coliformes termotolerantes. Então, aqui, a gente, da mesma maneira, eu vou clicar aqui, depois de 48 horas, vamos ver como é que ficaram nossos tubos, os tubos de EC. Esses tubinhos aqui, né, do caldo Esquerique Acol. Pessoal, da mesma maneira, não precisa ser nenhum expert pra vocês verem que é a mesma imagem que eu peguei aqui, apenas pra simular o nosso resultado, tá? Então, nesse caso aqui, no meu exemplo fictício, eu tenho que tudo ficou contaminado. Podem dar uma olhada, né? Os 3 tubos da diluição de 10 N-1, os 3 positivos. Agora eu vou ser mais rápida, porque a gente já aprendeu como é que funciona. Os 3 tubos, ó, formação de gás. Olha como dá pra ver nessa imagem. Eu peguei essa imagem porque dá pra ver realmente a formação de gás, o caldo ficou lentoso, né? Então, também 3 e também na 10 N-3, aqui a diluição, também 3. Todos os tubos positivos, tá? Vamos lá pra nossa tabela? Então, exatamente, você vai usar a mesma tabela, tá? Você vai pegar a combinação, só que agora é pra coliformes termotolerantes, porque eu peguei os tubos EC. Eu vou pegar a minha combinação, que nesse caso foi 3-3-3, todos os tubos positivos. E eu vou procurar onde é que tá, onde é que tá aqui a minha combinação. Pessoal, 3-3-3 é a última combinação possível da tabela, tá? É a única, não tem outra forma, né? A maior contaminação possível é 3-3-3. E você vai olhar da mesma maneira aqui, do ladinho, qual que é o resultado. Já temos o resultado pronto, né? Pessoal, eu dei esse exemplo aqui pra vocês repararem que não apareceu apenas um número. Apareceu um símbolo de maior antes do número, tá? Então, justamente, levando em consideração a probabilidade, tá aqui, ó. Coloquei maior, maiorzinho pra vocês verem aqui. Esse maior é do número, é do seu resultado. Respeite o que tá na tabela, tá bom? Então, você tem que dar o resultado como maior que 1.100. Mas a gente já sabe que a gente não coloca 1.100, não. Não é dessa forma inteira, né? Que a gente coloca o resultado de uma análise. É na forma de notação científica. Então, aqui eu mostrei pra vocês, né, já transformando esse número 1.100 em notação científica. Pessoal, nesse caso aqui, ó, como é 1 aqui na frente, né? 1 que multiplica 10 na 3. Você nem precisa colocar o 1. 1 que multiplica qualquer coisa vai dar qualquer coisa, né? Então, você pode até abreviar, ó. Eu vou colocar maior, não esquece do maior, nesse caso, porque tá na tabela. Maior que 10 na 3. NMP por grama. Esse aqui é o seu resultado, tá? É da análise de coliformes termotolerantes. Se você quiser deixar assim no começo, porque você tá se acostumando, deixa assim na carinha da notação científica certinho, tá? Aos poucos você vai aprendendo a arredondar. Aqui na microbiologia de alimentos, a gente arredonda os resultados. Até porque lá na instrução normativa 60, os resultados vêm pra gente arredondados. Tá bom? Então, tanto assim, fazendo o 1 vezes, né, multiplicar, ou assim o resultado tá correto, tá? Eu só quero fazer uma ressalva só pra gente continuar. Vamos adiante. Aqui, ó, se nenhum tobo, né, lá no começo, lembra que eu falei pra você? Se na sua primeira etapa, na etapa que você fez o teste presuntivo, né, com os tubos LST, se deu tudo negativo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, você já tem como responder, né, como colocar o seu resultado. É só você vir aqui, aqui na tabela, olha aqui em cima, ó, 0, 0, 0. Você vai ter esse resultado menor, agora apareceu menor, né, que 3. Esse aqui seria o seu resultado, tanto para coliformes totais, como para coliformes termotolerantes, se lá no começo deu tudo 0, 0, 0, 0, 0 no caldo LST. Não esquece do menor, que faz parte do resultado aqui. Tudo isso envolve probabilidade. É porque pode ter menos que 3, né, é o número mais provável, pode ser que tenha 0 bactérias. Então, a gente sempre coloca menor, assim como o mesmo raciocínio nesse nosso exemplo aqui. Pode ser que sejam mais que 1.100 bactérias. É o número mais provável, tá bom? Beleza, só que aí, olha, eu sumi aqui, ó, eu deixo eu sair daqui. E a Escherichia coli? Só para a gente olhar certinho. E a Escherichia coli? Eu já tenho o resultado de coliformes totais, de coliformes termotolerantes, mas e a Escherichia coli agora? Pessoal, não acabou nossa análise ainda. Vamos lá para a análise de Escherichia coli? Então, aqui a gente vai para a terceira e última parte dessa análise, que é para a gente verificar a presença de Escherichia coli no nosso alimento. Pessoal, olha aqui em cima, ó. Quem são esses tubos aqui? São os tubos positivos de coliformes termotolerantes. Então, a gente acabou de ver como é que a gente expressa o resultado de coliformes termotolerantes, tá? Você vai pegar os seus tubos positivos de termotolerantes, o que que deu certinho, o crescimento, né, de bactérias, formação de gás, turbidez, e você vai, olha só, fazer uma alçada. De cada tubo positivo para o EC, você vai fazer uma alçada, né, a partir da técnica de semeadura chamada estrias de esgotamento, que a gente já estudou. Lembra das estrias de esgotamento? Onde? Onde é que você vai estriar esse caldo aqui? Vai pegar uma alçada aqui e vai fazer uma estria aqui, ó, no ágar, levine e osina azul de metileno, tá? Que apesar do nome azul, né, não tem nada de azul. Você vai pegar desse tubo EC, cada positivo, e você vai fazer, pode ser uma estria apenas. E aí, aqui a gente tem o resultado. Depois de deixar 18 ou 24 horas a 35 graus, essas placas invertidas, sempre placa de bactéria, você vai inverter e coloca na estufa 35 graus. Qual que é o resultado positivo? Qual que é a carinha das colônias com resultado positivo para a Escherichia coli? Tá aqui, ó, elas têm um centro escuro, né, preto, escuro, e a gente tem esse brilho metálico, tá? Geralmente o brilho metálico aparece, mas nem sempre é obrigatório. Geralmente só essa cor escura aqui, ó, já é determinante para um resultado positivo. Mas o brilho metálico tá bastante presente na maioria das vezes. Então, esse verde bonito, metálico, é sinal, com esse pontinho preto no meio das colônias, sinal da presença de Escherichia coli no seu alimento, tá? Então, aqui, nessa primeira placa, inclusive, tá bem legal de ver, porque a gente tem ali, ó, nessa parte que eu tô mostrando, na parte da esquerda da placa, nós temos crescimento de bactéria. Algumas bactérias cresceram aqui, rosinha, mas não é Escherichia coli, é um resultado negativo. Nesse caso, a gente for observar só essa parte que eu tô apontando. Mas aí você vê, no restante da placa, resultado positivo para Escherichia coli. Nesse caso aqui, a gente tem uma técnica de contagem, que a gente não conta, na verdade. A gente tem uma técnica de expressar o resultado com a presença ou a ausência. Nesse momento, a gente não vai ficar contando. Não tem essa de querer contar ali, impossível contar as plaquinhas. Desculpa, as colônias. Você vai, simplesmente, se teve crescimento com essas colônias típicas que eu já falei, como é que são, você vai dizer que houve presença para Escherichia coli. Se não teve crescimento, a plaquinha não ficou bonitinha, assim, verde metálico, você vai dizer que houve ausência de Escherichia coli, tá? Não se preocupe em contar. A gente fala que esse tipo de teste, que a gente não conta, que a gente só vê se deu presença ou ausência, a gente fala que é um teste qualitativo, tá? Eu só vejo se deu presença ou ausência. Todos os outros testes passados, onde você contabilizou ou contou a placa, né? As UFCs. Ou esses testes mesmo que a gente acabou de ver, você contou, de alguma maneira, os tubinhos, né? Você tem um resultado em número, você fala que é uma análise quantitativa. Sempre que você tiver um número como resultado, quantitativo. Você contou de alguma forma. Agora, nesse caso, o que a gente fala que é uma análise qualitativa. Eu só sei se tinha ou se não tinha a Escherichia coli. Beleza, pessoal? Geralmente, esse resultado aqui a gente já fica com ele, presença ou ausência. Porém, porém, existe agora uma série de possibilidades para a gente fazer confirmações da E.coli, para a gente até verificar quais tipos de Escherichia coli são aquelas. Mas a gente, geralmente, vou confessar para vocês aqui, a gente, no nosso laboratório de ensino, né? Aqui no Instituto Federal do Paraná, Campos Jacarezinho, a gente para nessa etapa aqui. A gente para nesse momento aqui, presença ou ausência. Mas é possível, então, continuar fazendo provas bioquímicas. A gente tira aqui dessas colônias, pega uma colônia bem típica aqui com a alça bacteriológica, coloca no meio, num tubo aqui, ó, um tubo inclinado de ágar padrão para a contagem. A gente tem isso aqui no laboratório também. Deixamos essa colônia crescer ali, essa população crescer ali no ágar, no PCA, né? Por um dia. E vamos para várias séries bioquímicas que a gente pode fazer para identificar e confirmar a E.coli. Uma das séries que a gente pode fazer, clássica, que a gente já estudou lá atrás, é verificar a coloração de grã, né? Então, o resultado da coloração de grã, como as Escherichia e a Coli são grãs negativas, você vai ter as pontinhas rosas, né? As colônias rosas, meio avermelhadas, tá? E existem vários outros tipos de testes bioquímicos rápidos que a gente pode fazer para confirmar a presença de E.coli, que eu vou mandar para vocês no material à parte, para não deixar o vídeo maior do que ele está. Então, é bem legal. É baseado na mudança de cores. Então, tem vários tipos de reações bioquímicas que a gente pode fazer pegando essas colônias aqui de E.coli e fazendo os testes, né? Que a gente chama da série bioquímica, tá? Bom, pessoal, a gente viu que na técnica de NMP, apesar do resultado ser muito rápido, é só olhar na tabela, a técnica em si é longa, né? Demora várias etapas, vários dias, para a gente ter um resultado final. Agora, no finalzinho da nossa conversa, eu vou mostrar para vocês, então, alguns métodos rápidos para a gente fazer essa contagem de coliformes e esquerique a coli. O mais legal é que a gente já sabe como que faz do início. Basicamente, a gente vai ter que preparar a nossa amostra, fazer as diluições, e aí a diferença é que a gente vai inocular em plaquinhas, em meios prontos. A gente já adquire esse meio de cultura pronto, e ele tem ali substâncias que vão fazer mudança de cor. E aí a gente vai poder contabilizar coliformes, esquerique a coli, de uma maneira muito rápida, tá? Então, aqui, ó, vamos mostrar para vocês um exemplo, que é o Petrofilme, que é um método bastante aprovado, né? É pela empresa 3M, que fabrica esse tipo de meio de cultura, muito utilizado em vários laboratórios. Aqui na nossa esquerda, eu tenho para vocês um resumo. Lógico, quando a gente adquire, vem tudo certinho, né? As instruções, vem o modo de fazer, tudo certinho. Mas, basicamente, ó, é um filme, né? Um filme duplo, parece um adesivo que você destaca aqui, ó, tá mostrando bem nessa figura do meio. E você vai inocular aqui, geralmente é 1ml, mas vai, né? Para cada técnica pode variar. Você vai inocular a sua amostra, as suas diluições, da menos 1, da menos 2, enfim. Você vai inocular aqui no meio, no centro. E daí, depois, você fecha, né? Esse adesivo, esse filme. Tem até um disco difusor, um negocinho, né? De plástico, assim que você aperta bem certinho, para não ficar bolha. bonitinho. E daí, você vai esperar a questão de um dia, 24 horas. Olha só aqui, como que fica o resultado final, depois que você vai na estufa. Você vai contabilizar. As colônias vermelhinhas, são referentes a coliformes. E as Escherichia coli, ficam pintadinhas de azul. Ambas com a formação de gás. Pode ver que tem umas bolinhas brancas, aqui também, ó, tá? Essa bolinha branca é que formou gás e ficou estufadinho ali nesse filme, né? Nesse plástico. Bem fininho. É muito rápido, muito prático, realmente. Na nossa prática diária, aqui no laboratório de ensino, de biologia, de microbiologia, nós não temos uma condição financeira, um recurso para ter, porque não é um valor muito barato, né? Claro, quanto mais praticidade, mais rápido, o valor também é mais caro. Mas a gente já utilizou, né? Em alguns momentos, que a gente conseguiu comprar. Nos laboratórios, na vida de vocês profissionais, muitos laboratórios utilizam esse tipo de metodologia, tá? Aqui tem outros exemplos também, de outras marcas. Tem plaquinhas, já que vem realmente prontas também. Não somente o filme, mas o meio de cultura em placa. É possível também adquirir já prontinho, com essa mesma capacidade, ó. A gente fala que é um método, um meio cromogênico. Cromo vem de cor. Então, vai mudar a coloração, se crescer. Coliformis ou Esquerica coli. E depois a gente faz a contagem e o cálculo, da mesma maneira que eu já expliquei para vocês. Inclusive, no comecinho dessa aula. O cálculo é a mesma coisa, tá? Esse aqui eu trouxe também, de curiosidade, mas também é uma metodologia aceita, é utilizada, que envolve também uma reação bioquímica para verificar a presença de uma enzima que as Esquerica colis produzem. E daí você pode utilizar a visualização numa luz ultravioleta. Contra a luz ultravioleta, aqui nessa primeira imagem, dá bem para ver. O tubo positivo fica brilhoso, né? Onde cresceu o Esquerica coli. E os tubos negativos não ficam com esse aspecto brilhoso. É outro tipo, outra possibilidade que eu trago para vocês aqui. Dá para se aprofundar melhor nesse outro protocolo. E aqui, para finalizar, a gente usa esse método de filtração basicamente para análise de água, tá? Pode fazer análise de água pelas outras maneiras que eu já expliquei? Pode. Mas, geralmente, a gente usa esse método aqui para filtração de água. Que, basicamente, pessoal, é uma estrutura que nem tem aqui na nossa direita. É uma estrutura que você vai esterilizar, limpar tudo bonitinho. O que dá para esterilizar, a gente esteriliza. Limpa com álcool 70, muito bem limpinho. E você coloca uma membraninha. É uma membraninha muito fininha. Aqui, onde eu estou mostrando com o cursor. Você coloca, antes da sua análise, uma membrana. E essa membrana, ela consegue barrar as bactérias. Então, já está falando. O método da filtração. Você vai colocar água lá em cima, a sua amostra de água. E você vai fazer aqui, por um sistema vácuo, você vai fazer essa água passar, ser filtrada. Só que, as bactérias, se tiver bactéria na sua amostra de água, as bactérias não vão passar. Elas vão ficar retidas ali na sua membrana filtrante. E daí, depois que você filtrar, você passa essa membrana filtrante para o meio de cultura também já pronto, na plaquinha. E depois, você faz a incubação e conta da mesma maneira e faz o cálculo da mesma maneira que a gente já sabe. Então, aqui, nessa imagem do meio, já é o resultado da membrana filtrante incubada junto com o meio de cultura apropriado. E daí, faz a contabilização. Aqui, eu vou mostrar o vídeo para vocês que eu não consegui baixar. Ele pega a membraninha esterilizada, coloca no aparato, coloca a água lá em cima para fazer a filtração. Depois, tira essa membrana e coloca numa plaquinha para fazer a incubação. Então, só para mostrar rapidinho aqui o fluxograma do método de filtração, você pega a sua amostra de água. Aqui está 100 ml, mas pode ser maior o volume conforme o seu protocolo exigir. Você vai filtrar essa água, essa amostra, então, pelas membraninhas. E depois, você vai ter um resultado aqui. As colônias que ficam pintadinhas de azul, escuro, roxas, tá? Você vai contabilizar, fazer o cálculo como eu já ensinei. Você vai colocar o resultado expressando Escherichia coli, tá? Então, colônias azulzinhas, Escherichia coli. UFC por 100 ml, porque eu usei 100 ml no começo. Se você usar um volume maior, vai ser UFC pelo volume que você utilizou de água. As colônias vermelhinhas ou rosinhas que estão aqui, você vai pegar essas colônias com alça bacteriológica e vai fazer o teste de oxidase. Resumindo, tem várias variações desse teste, mas resumindo, é colocar essas colônias em contato com o reagente que se as bactérias que estão ali presentes produzem a enzima oxidase, que é uma enzima da cadeia respiratória, o resultado positivo é o aparecimento de uma cor azul. Só que os coliformes, que é o que a gente está analisando, não produzem essa oxidase. Então, o nosso resultado aqui para coliformes tem que dar negativo. Então, não tem que mudar a cor nenhuma para azul. Então, esse é um teste bioquímico também, um teste de oxidase que a gente faz para confirmar cada colônia rosinha, vermelhinha. Aí, no final, você vai somar isso daqui às contagens que você teve de colônia azul mais essas colônias vermelhinhas, onde o teste de oxidase deu negativo e daí você vai expressar o resultado final para coliformes totais. Da mesma maneira, o FC por 100 ml ou o volume que você usou lá no começo. Com essa técnica rápida, você analisa também. Então, o Escherichia coli, você consegue contabilizar e também coliformes totais contabilizar em água, tá? Pessoal, então, finalizando aqui essa aula, a gente viu rapidinho, né? Vamos repassar. Nós vimos lá no comecinho o método de plaqueamento para coliformes totais usando o meio de cultura VRB. Nós vimos também aquele método maior, NMP, para coliformes totais termotolerantes e Escherichia coli. Lembrando que nesse NMP a gente tem somente presença ou ausência de Escherichia coli, não conseguimos contabilizar. E, por último, agora, eu mostrei para vocês alguns métodos rápidos que a gente consegue contar em questão de 24 horas se a gente tem um resultado quantitativo de coliformes e Escherichia coli. E eu digo para vocês que, recentemente, esses últimos métodos, os métodos rápidos, são aqueles mais utilizados. Primeiro que a gente precisa ter um resultado mais rápido, pensando no dia a dia de uma indústria, de um laboratório, e também porque a RDC nova, a IN-60 também, ela traz para a gente a necessidade de contabilizar Escherichia coli. E também, a gente tem, num único momento, eu até trago aqui para vocês um pedacinho da IN-60, onde a gente precisa analisar coliformes totais. A IN-60 pede para a gente analisar coliformes totais, eu destaquei ali, apenas lá para águas envasadas. O único momento que aparece a exigência de fazer análise de coliformes totais na IN-60 inteira é lá para a água. Nessa última metodologia que eu expliquei para vocês, então, não vai aparecer durante a IN-60 toda a exigência de fazer análise de coliformes totais ou coliformes termotolerantes nos outros grupos de alimento. Por isso, que esse método do NMP, embora sendo clássico na microbiologia, ele está dando lugar para esses métodos rápidos, porque agora não tem necessidade, pela legislação, de fazer análise de coliformes totais termotolerantes por esse método do NMP. Mas, só porque não tem na IN-60, quer dizer que você não vai fazer, é interessante fazer essas análises de coliformes, tanto totais como termotolerantes, porque você já viu a importância, eles são indicadores gerais da qualidade higiênico-sanitária do alimento. Mas, se for pensar apenas na exigência da IN-60, nós temos hoje uma exigência maior para as análises quantitativas de Escherichia coli e de Enterobacteriace, como nós já vimos na aula passada. as análises de coliformes estão bem menos presentes, na verdade, só tem uma exigência dessa análise de coliformes que é para a água. Beleza, pessoal? Então, foi isso que eu preparei para falar para vocês hoje sobre análise de coliformes e Escherichia coli. Na próxima aula, teremos mais uma análise que eu vou falar para vocês como que a gente analisa salmonella em alimentos e água. até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!